A gente não deve lembrar das coisas ruins, vamos lembrar dos momentos alegres da nossa vida, pessoa que era um grande amigo meu, então hoje está completando um ano. A escola está mais bonita do que o dia que nós recebemos. Então isso é o carinho de cada um e a criação de cada diretor, você falou de ter dado a sua oportunidade, todo mundo tem oportunidade, quando tem o carinho de dedicação, cada um vai ter um momento mesmo. Então cada um de vocês que faz aquilo com amor, o resultado tem depois. Os policiais também presentes aqui, para vocês muito obrigado aqui pela segurança da nossa cidade, até nas escolas, tem um momento que hoje nas escolas está sendo um pouco crítico, as pessoas, as crianças estão no meio de ganhar dinheiro. Mas então eu fico com o meu agradecimento a todos. E essa não vai ser só um ano de inauguração, mas que vai nos anos. E que daqui os alunos que saírem daqui, eu seja profissional, que daqui eu tenha uma história, e eu tento brilhar em conjunto aqui. quando tiver 50 anos de escola, eu quero dar presente, eu quero dar um grande retrato com os meninos que estão vendo. Mas isso é o meu pedido, mas Deus é quem sabe. Obrigado a todos, um abraço com carinho. Ah, eu esqueci de falar do peixe. Peixe, 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 é um peixe que não é pescar, não é? Desculpa, não é peixe. A gente não pode me dar notado, não é bom falar o nome de todos, não, porque pode esquecer de alguém. Mas se esqueci, alguém me lembrou, isso é importante. Então, a todos aqui, a gente tem o nome, mas fica registrado a presença de vocês. Um abraço, um carinho a todos, um orgulho hoje. Obrigado ao prefeito João Marquinhos e Paula Corentes. Também quero registrar aqui a presença da professora Tamirana Ferreira, da Conselho da Praga. Ela tem a diretora da escola municipal, auxílio após o senhor. E a palavra continua franca. Alguém deseja? A diretora Elen. Então nós temos também o professor Dentes. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso prefeito, ao nosso ministro. Nosso presidente da Tâmara Belém. E que cumprimento a todos, funcionários da escola, a professores, todos, pela constância, filhos, filhos, ex-nora, familiares, a Ana. Eu vou por pedaços. A Ana, que apela parabéns, por essa grande hora de festa. Tive que a Ana, diretora da escola, assim, de coração. E tinha também o nome do André, como vocês dizem lá na minha casa. O André do isso. O André de toda constância. Aquele lindo coração bom que a gente vá falar na hora de um pouco. que, às vezes, eu não tinha a liberdade de falar com ele, mas a liberdade de cumprimentá-lo. A Ana, que todos gostavam. E que ainda, pode ter certeza, ele está no pensamento, nos corações, sempre. E eu também não esqueço, porque eu não ia fazer até com ele. Então, não tinha como esquecer. Mas ele, assim, parabéns por ter tido ele, o neto, que parece muito. E é isso. A escola está, uma grande escola, com grande nome. Uma grande pessoa, que nos fez sempre só sentir um corpo bobo, a respeito dele. Falar de uma pessoa que, para mim, vou voltar a essa ação, que é muito importante. Quantos anos? Os dois anos atrás, mais ou menos, quando fez a Alcira Doria, quando o Alcira prefeito, foi prefeito em 97, aí, falamos de diretora, diretora, todas com o seu grande, junto de trabalho, são pessoas, assim, excelentes, que não se fazem de ninguém, todos são importantes. E tem um grande desempenho. Aí, o Alcira falou assim, nós vamos convidar a Ana. Eu falei, que Ana? A Ana. Dei contar. Aí, comecei a escola, bem-se do tempo. Não é, Ana? Amém.